Depois que rolar não faz manar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Shhh,raaida Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosas do mundão Atrás do bar, elas levem pelas detas do carro de cotão Para Para Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Eu tô botada das cachorras Ai, bebê Eu vou botar das couto Nas putariás Eu tô botada das cachorras Eu tô botada das famílias Eu tô botada das putariás O vídeo dançando Harinha da barada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizado Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Sem me apaixonar, que tem uma pior Se tomar focado em uma só